Fala meu amigo, aqui tá a caixa montada, ó, somzinho, esse som aqui tem carregador de celular aqui, ó Deixa eu abaixar um pouco aqui, ó, ele tem carregador de celular a parte aqui, ó Ele tem aqui o USB aqui e aqui é o carregador pra celular Então é a parte, ó, já tá conectado aqui no Bluetooth, ó Tá passando ali no celular, ó Passa, se eu der pausa aqui, ó, vai pausar, ó Viu? Solta ali, ó, solta aqui, ó Aí, ó Isso aí, meu amigo, aí, ó Módulo aí, é um módulo bem Esse módulo é bom, Stetson Tá aí O bom que esse módulo tem bastante ajuste aqui, ó Aquele celular tava queimado, então eu coloquei esse aqui no lugar, é maior, ó A marca é boa, ó Tem aqui os ajustes aqui nos potenciômetros e também tem umas chavinhas aqui, ó Você aperta ali Dá pra fazer regulagem de som aqui Certo, meu amigo, é isso aí Agora é só te entregar a caixa Tá aí, gostou? É isso aí Aqui, ó Você pode carregar o celular, como eu falei, ou pode Deixa eu pôr aqui um USB aqui pra você ver aqui, ó Põe aqui o USB, ó Lá, USB Preparou aqui, vai no USB Aí Bom, é isso aí Tudo testado, tudo ok Agora é só Te levar aí Sonzinho na caixa, ó Tem o controle remoto também, ó Controle remoto, tudo certinho